Tem que perder umas 10. Tem que perder umas 10. Não, 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 deixa eu jogar mais, não, 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 senhor, levanta não, 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 ele, 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 ele me desafiou, rapaz, deixa eu jogar com ele, ele me desafiou, falou que ele me bateu, ele me desafiou, eu não vou sentar que eu quero bater, ele falou assim, ele me desafiou, ele me desafiou, dois a um, tá, três a um. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Jogou, já? Jogou, já? Jogou, já? Jogou, já? Jogou, já? Jogou, já? Esse é o maior tranca-bote que eu já vi. Já mais acho que vai dar certo. Jogou, já? Vai perder mais uma. Põe as pedras aí. Vai perder as que eu quiser agora. Vai jogar tempo. O cara não precisa pegar pedra, não? Essa é boa. Não dá pra pegar, não. Onde, caramba, não dá pra pegar, não? O índice, só não é de fora. Não dá pra pegar, não dá pra pegar. É? Ele tá em parque com esse negócio. Tá, vai em parque. Um monte de parque jogando, hein? Chegando mais, cara. Um monte de parque jogando. Chegando de novo. Chegando de novo. Chegando de novo. Meus e fãs, que bolos donos. Beleza-lhe-la. Como faz jantar? Olha aí, aleluia. Há, pra pegar um monte. Tem que ter de novo. E aí, eu chego de tomar água. Não, mas ele... Mais duas aqui, ombro. Hoje em dia já vai ter merda, né? Ô, Lacajeiro, por que você tá parando aí? Tá já batido no baiano, 5 a 2 no baiano. Vai bater no baiano também, pô. Tem que ver, agora se eu bato um pote aí, que é a moral. Tem que pegar um pote. O jogo tá mexendo aí. O jogo tá mexendo aí, é um jogo bonito. Tem que pegar um pote. Tem que pegar uma pente. 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 É, tem que pegar uma pente. É, não tá comendo a pedra aqui? Sim. Tá piorada, não. Olha, Lacajeiro. Tá piorada, não, Lacajeiro. Você chegou, você botou o tratamento de cheque. A Lacajeiro tá pensando que você ia achar 10, né? Você não tá vendo? Você matou a dama, pediu um pouco aí. Matou, né? Matou isso aí? É. Matou. Você tá vendo? Matou, né? Matou, né? Esse cara vai empatar isso. Ah, esse cara vai empatar isso. Esse cara vai empatar isso. Não mata mesmo, aí. Acabou. A gente vai empatar, né? Eu tô vendo. É. É isso, pessoal. Eu vou fazer essas coisas. Mas o seco é aqui, ó. É. Mas o seco é aqui, ó. É. O seco é aqui. Mas aquilo aí acabava não, né? O seco é que você comeu, né? Ô, Henrique. Não tem nada. Não, não pode. Não pode ir. Não pode ir. Eu não sei. Vai pra uma barraca. Obrigada.